6h36, vamos direto para os destaques do G1. Estúdio do G1 na tela, Gabriel Luiz, bom dia. Bom dia, porta. Hoje o assunto é política. O deputado federal Lerte Bessa, do PR, foi condenado a pagar 30 mil reais por ter chamado o governador Rodrigo Hollenberg de maconheiro. Isso aconteceu no discurso em outubro do ano passado na Câmara dos Deputados. A defesa do Hollenberg não quis comentar o caso e o deputado disse que vai recorrer. Agora falando da nossa Câmara daqui, o G1 teve acesso a um levantamento exclusivo que mostra que quase 15% de todas as leis que foram aprovadas desde 2011 foram questionadas na Justiça. Só para explicar, o GDF, os promotores podem tentar barrar uma lei por entender que ela é inconstitucional, ou seja, porque ela fere uma outra lei que já existe ou porque ela traz um gasto muito grande sem dizer de onde é que vai vir a verba. Os detalhes disso tudo estão lá no g1.com.br barra df. E para fechar o nosso giro, hoje à tarde o Hollenberg vai assinar um contrato com a empresa que vai captar água do Lago Paranoá. Só lembrando, essa obra deve acabar em setembro e vai custar até 42 milhões de reais. É isso, porta, um último recado, eu estou entrando de folga, quem vai ficar aqui com vocês até semana que vem é Luísa Garonci, tá bom? De novo de folga? Pô, vou reclamar lá no G1, brincadeira. Nada contra a Luísa, mas está fácil sua vida, né? Eu trago aqui um cartão postal de novo para você, tá bom? Obrigado, obrigado, viu, Gabriel? A gente volta a se encontrar quando você retornar também. Bom descanso aí, a partir de amanhã com a Luísa Garonci. Obrigado. Obrigado.